Oi gente, fazendo ginástica, vou amagrecer, mostrar para o Timóteo e para o filho dele que eu vou ficar magrinha, os pesos que eu encontrei, se não tem pesinho, pega o olho, para cima, para baixo, para cima, para baixo, ai meu Deus, ai, já estou cansada, ai, 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 eu estou tão cansada, ai, eu cansei, vamos lá, para cima, para baixo, para cima, ai, ai, eu estou cansada, por hoje está bom,